É o terror, não, tô comendo nada Salve, terrorzeira, cego, abusado É o ritmo da cidade, tá ligado, repara Pega, pega, disputado, pra bater bumbum no chão Só fica se for top, hum, sem emoção Eu sou muito das vaqueiras que comece a disputar No grave tu bate a bunda Vai, mulher, prendida, eu solto a joga bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, eu solto a joga bunda na minha cara Vai, mulher, prendida, eu solto a joga bunda na minha cara Um pega, pega, disputado, pra bater bumbum no chão Só fica se for top han, tem emoção To como tu das barraqueiras Que comece a disputa No cave tu bate a bunda Vai mulher prendida, não solta Joga a bunda na minha cara Vai mulher prendida, não solta, joga a bunda na minha cara